Nós temos que estar preparados Não vão acontecer, você lembra do servo infiel? O servo infiel, o senhor foi fazer uma viagem, demorou demais, ele falou, esse homem não vem mais Não vai mais voltar, então eu vou viver a vida do jeito que eu quero Não podemos agir dessa forma, Jesus Cristo está voltando E nós temos que estar preparados para esse dia Estar preparado é a capacidade de rever, de auto rever, auto examinar e me consertar Estar preparado é uma atitude que depende única e exclusivamente de mim O que precisa, o que falta, o que tem que ser acrescentado e o que tem que ser tirado O que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer Para estar preparado